Muito bom. E a letra B? É assim. O que acontece com o dedão na letra E? A letra B tem que ficar bem próxima. Não é assim, porque isso aqui é uma outra configuração de mão. A configuração de mão que corresponde à letra B no alfabeto manual é essa configuração de mão. Exatamente essa. Existem outras configurações de mão partindo dessa base, mas a letra B do alfabeto manual corresponde a essa configuração de mão. Algo mais? Só isso. Próxima letra? Já foi convencionada, esqueci aquela palavra, que o alfabeto manual e as configurações de mão é uma convenção, já está convencionada, já é dessa forma. E a letra C? A letra C, sim. Olhando de frente, não é? É. Geralmente ela se apresenta assim, você sempre apresenta ela dessa forma. C, assim. Não assim ou assim.